Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Evangelista trazendo um novo vídeo pra vocês e hoje uma missão pra lá de especial. Funciona da seguinte forma, nós dividimos a equipe em dois grupos, um grupo de defesa e um grupo de ataque. Funciona da seguinte forma dinâmica, nós temos uma bomba aqui, só pra vocês verem, uma bomba que possui uma senha de desarme. E quem desarma essa bomba? Somente eu, né? Mas a equipe que vai precisar de fazer o desarme dessa bomba vai ter que me encontrar em algum ponto desse campo aqui, me trazer até este local pra que eu consiga fazer o desarme dessa bomba. O jogo hoje, são poucos operadores, mas uma missão muito estratégica, né? E muito tática. Se liga no vídeo! Bora lá, dá início na missão. Início de jogo. 25 minutos de jogo e 25 minutos pra poder desarmar a bomba. Olha que bomba sensacional feita pelo nosso amigo Max. Bora lá pro jogo, que o tempo já está contando, galera. Pessoal, pra poder facilitar, né, aonde que eles vão me encontrar, eu tô com esse rádio aqui. Vou ficar aí conversando e dando algumas dicas, né? Onde é que eu vou me esconder? Pra facilitar, né? Só dificultar, não. Agora eu tô caçando um lugar bacana pra eu me poder esconder aqui. Mostrar pra vocês aí, ó. As opções que eu tenho. Olha só. É muito local pra se esconder, pessoal. Tem que achar um lugar aqui que não seja tão fácil. Mas também que não seja tão difícil. Tô achando que eu vou... Que não dá... Esconder dentro desse banheiro aqui, ó. Porra, velho. Os caras já tão mandando um laser em mim aqui, já de longe, ó. Olha só. Caralho, vou ter que mudar de lugar. Atenção, pessoal. Atenção, pessoal. Atenção, pessoal. Valendo. Então, galera. Tô aqui escondido praticamente num cativeiro. Vocês podem ver aí, ó. Um lugar muito limitado. Né? Uma única janela aqui. E vamos ver o que acontece. Eu tô num local aqui. Eu só consigo enxergar mato. E eu estou ouvindo o barulho de uma locomotiva. Não tenho a mínima noção de que eu tô. Tô num cômodo muito pequeno. Muito pequeno, cômodo. Tô ouvindo a locomotiva. Um volume bom. E eu só consigo ver uma porta de maneira pequena também. Conseguiram me ouvir. Tô vendo uma locomotiva aqui agora. É, tô achando que eles ainda não sabem onde que eu tô, pessoal. Pelo que eu entendi, aí o Max tá procurando o Feltrin aí pra poder passar alguma orientação pra ele. Atenção, Max. Atenção, Feltrin. Tem noção onde que eu posso estar? Feltrin, a única coisa que eu vejo aqui são vagões de trem, mata e uma porta de madeira. Tá, ok. Vou dar uma procurada aqui. Câmbio dos livros. Pessoal, como eu não sei quem vai chegar aqui pra poder me abordar, eu tô com uma GBB aqui pra poder atacar. Caso não seja a equipe que esteja me procurando pra poder ir lá desarmar a bomba. Então vamos aguardar. Atenção, Feltrin, escuta. Atenção, Feltrin, escuta. Escuta, Flávio. Feltrin, já consegui identificar onde que eu tô já? Escuta, Flávio. Me parece que já consegui identificar onde que eu tô. Tem que tomar muito cuidado, então, pra não dar fogo amigo. Atenção, Max. Atenção, Feltrin. Deve estar faltando pouco tempo pra bomba estourar. Vocês precisam me procurar logo, me encontrar logo. Tá, Flávio. Tá, Flávio. Deve estar faltando meio de dez minutos pra bomba estourar. Eu tava tentando de falar, não saiu no rádio, não. Tu imagina que... Agora tem que levar ele. Agora o trem, agora tem a 100? Bora, tem a 100. Vambora. Cheguei, 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 pessoal. Cheguei. Eu tava no tempo todo ali. Vambora, vambora, que o tempo tá acabando. Essa aqui é a equipe de resgate. Feltrin, Igor, Max. Qual vocês tratam de nosso? Vamos tentar ir direto dentro da cabana, se tá bom, porque a gente vai excluir. Tá bom, mas já tá pra excesso de orar. Vambora. 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 Vai, ele era pra voltar... Ele tá segurando o seu handicap, ele morre no vídeo. Ele é pra voltar pro resto, ó. Ele tá segurando ali, certo? Ele já fez o outro, tá? E aí pessoal, o que eu faço? Eu faço o que? Esse aqui é o Reinaldo também? Não sei, são quatro pessoas fazendo a defesa. Feltrin, Max, Igor. Delegacia logo aqui na frente, aqui ó. Isso, aqui na frente. Não é aqui, essa porta aqui ó. Eu tô ouvindo alguém rindo, cara. Tem gente lá dentro. Tem gente lá. A gente identificou que tem gente lá dentro da delegacia lá, onde eu preciso de desarmar a bomba. Então por isso que eu vou aguardar aqui um pouco aqui, até o Reinaldo verificar se realmente tem alguém lá. Então eu tenho que ficar aqui, porque se eu morrer, começam as coisas a se enrolar. Acabaram de matar o pessoal. Aí dentro. Consegui escapar, pessoal. Mataram o Reinaldo, mas eu consegui escapar. Mataram o Reinaldo, mas eu consegui escapar. Nós acabamos de jogar uma granada lá. Pra entrar no lugar. Vai. Bola porta, bl Beach performance. Corre aí. Agora. É, a diferença é do mundo Bora lá Bora colocar a senha Valeu Valeu, faltando dois minutos, cara Faltando dois minutos, hein Pra matar Jesus não, pô Show de bola Aí pessoal, a equipe conseguiu Concluir o objetivo em 25 minutos De me encontrar e fazer o desarme da bomba Agora nós vamos inverter agora, né Pra galera também sentir a dificuldade que foi aí Bora lá? Bora 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 Tchau, tchau.